Estamos aqui com o Juliano da Silva, que é o gerente geral do Hospital da Graça. Podemos dizer que hoje, Canoas, com esse lançamento aqui, dá um passo para referência em saúde. Acredito que sim. O prefeito Jair Jorge, desde o primeiro dia que assumiu, o primeiro dia de janeiro, já demonstrou interesse em resolver a situação do Hospital da Graça. E a questão de agregar conhecimento do Dr. Gilberto, do Dr. Paulo, em Oncologia aqui no Hospital da Saúde das Graças, isso vai fazer com que o Hospital das Graças ganhe em qualidade, em atendimento, em excelência na área da saúde. Bom, podemos dizer que Canoas dá um passo a ser uma referência para toda essa região aqui. Acho que não somente para a nossa região metropolitana, mas uma referência estadual, e, por que não, uma referência a nível nacional, como um grande centro em oncologia, para ser instalado e efetivamente está funcionando com excelência aqui em Canoas. Bom, e hoje com a presença do Dr. Gilberto Schuart, do Paulo Brassucci, e também do prefeito, secretário também da Saúde de Porto Alegre, que chancelou o evento, né? Eu acho que a presença de um número elevado de autoridades reforça a questão do comprometimento do prefeito com a área da saúde e reforça o conhecimento, o reconhecimento, na verdade, da qualificação do serviço de oncologia dos planos da Saúde das Graças. Legenda Adriana Zanotto